E aí, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 20 anos e eu faço medicina aqui na UFCG, em Campina Grande, na Paraíba. Para quem não sabe, eu fui aprovado no ENEM 2021, com a média geral de 822 pontos. E hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal, justamente sobre preparação, estudos e orientações para ENEM e vestibulares. E o tema de hoje é justamente seis meses para o ENEM 2024. Então, recentemente, nesse mês de maio, foram divulgadas as datas importantes por meio do edital do ENEM 2024. E justamente a partir da próxima semana se iniciam as inscrições no ENEM e a prova vai ser realizada em novembro, nos dias 3 e 10. E aí, mais ou menos, a gente já tem menos de seis meses de preparação para o ENEM 2024. Então, eu vim trazer hoje um vídeo justamente com orientações para a prova. A gente sabe que, dependendo de marcos, dependendo de períodos de tempo para a prova, é interessante que você tenha certas estratégias para serem aplicadas. Então, quando falta três meses, quando falta um mês, quando falta uma semana, o que geralmente os aprovados, principalmente em medicina, na federal, que conseguem uma média ali acima de 800 pontos, fazem nesse período justamente para conseguir a sua evolução e conseguir conquistar a sua aprovação. Então, é justamente um vídeo que eu vou comentar aqui alguns aspectos, alguns pontos importantes para que você, tanto que já está estudando, já está no processo e tem aí mais cinco meses e pouco de preparação, e você que está, talvez, iniciando por agora os seus estudos, o que vocês devem fazer, o que vocês devem se atentar nesse período para não cometer erros e conseguir evoluir e conquistar a sua aprovação. Então, vai ser um vídeo curto. Basicamente, eu vou buscar aqui algumas coisas importantes para que vocês se liguem e que vocês apliquem no estúdio de vocês nesse período. Então, a primeira coisa importante a se citar é justamente a questão de cronograma. Nós temos aí mais ou menos cinco meses e meio. A gente tem uma certa tabela de conteúdos que devemos cumprir para todas as disciplinas. E para você que quer ser aprovado em medicina, é interessante que você chegue vendo mais de 90% do conteúdo total do Enem. Então, é muito comum que as pessoas falem, né? Ah, você deve estudar o que mais cai, você deve estudar o que é mais recorrente, para acertar mais, para ter um TR favorável, enfim. Mas a gente sabe que, para quem quer conseguir uma média de 800, ou seja, quem quer acertar mais de 150, mais de 155 questões no Enem, a gente sabe que não pode só acertar o que mais cai, não pode só acertar o que é mais fácil, o que é médio ou o que todo mundo acerta. A gente tem que ter um diferencial. Então, para você que pensa, por exemplo, em ver os conteúdos mais importantes de um certo cronograma e só, e tentar estudar e aprofundar e revisar esses conteúdos, você não vai conseguir passar ali de 120 questões no máximo. Então, tem que ter cuidado, porque certas questões como probabilidade, análise combinatória, geometria analítica, e outros conteúdos de natureza, por exemplo, que são bem mais específicos, bem mais difíceis, e que normalmente quase ninguém acerta, você tem que acertar, se você quiser ter uma média ali competitiva, por exemplo, para ampla concorrência e passar em medicina. Então, a primeira coisa a se ligar é isso. Você tem cerca aí de seis meses, você tem que cumprir o cronograma, e você tem que analisar justamente esse tempo que você tem para cumprir e ainda revisar. Porque lembrando, de forma geral, em todos os cursinhos e assessorias, nós sempre tentamos terminar o conteúdo cerca de um mês antes, e quanto mais cedo melhor, para justamente ter um mês aí que é dedicado totalmente à revisão. Claro que você revisa sempre, e um dos pontos aqui que eu vou discutir é justamente isso, mas você não pode, por exemplo, chegar faltando uma semana para o Enem, terminar o último conteúdo e aí sim, pronto, acabou, e eu vou para a prova. Não, você tem que ter ali um certo período de tempo em que você está focado só em resolução de questão, correção, revisão, e não mais vendo conteúdos do início. Então, tenham cuidado com isso. Então, o primeiro aspecto é esse. Se você está com atraso no conteúdo, por exemplo, você está seguindo o cronograma e você está três semanas atrasado, e você está com dificuldade de conciliar o horário, está com dificuldade de cumprir física, matemática, biologia, química, justamente as disciplinas que você tem mais dificuldade e você vai atrasando, e está virando uma bola de neve. Então, a primeira coisa é ter cuidado com essa situação e pensar em estratégias justamente para tirar esse atraso. E aí, claro que o vídeo não é focado nisso, mas você tem que analisar justamente formas de desatrasar essa matéria, colocar em dia o que você precisa para justamente você terminar a tempo e ter esse período de revisão, ter esse período de foco total e melhorar até a prova do Enem. E aí, claro, existem várias estratégias, não vou citar muito aqui, mas você pode justamente verificar a possibilidade de disciplinas em que você, por exemplo, tem uma maior facilidade, tem uma melhor base, ou mesmo que você está tranquilo no cronograma, você pode reduzir em certo tempo a dedicação para aquelas disciplinas e aumentar o tempo de dedicação para aquelas que você está atrasado e conseguir, tentar conseguir ver um pouco mais de conteúdo delas. Então, se você, por exemplo, ver um conteúdo de física por semana, você pode tentar, dependendo dos conteúdos em que você está atrasado, tentar ver, por exemplo, dois conteúdos por semana. E isso vai desde uma manipulação do seu horário de estudo, como também, talvez, utilizar fins de semana ou horários que normalmente você não estuda e tentar incluir o estudo nesse horário, justamente pensando na situação em que você está. Claro que o objetivo não é retirar o momento de descanso, retirar o momento de lazer, ou pelo menos só estudar a semana inteira. Mas, se você quer realmente ser aprovado, você tem que verificar em certos momentos que talvez seja interessante você estudar mais do que você realizar outras atividades. Então, numa situação de tirar o atraso, um atraso que é importante e que tem que ser tirado até o fim da preparação, você tem que pensar em algumas estratégias, como, por exemplo, estudar mais tempo. Então, enfim, tem várias estratégias como realizar uma maratona ou estudar muito tempo de uma determinada disciplina, ou mesmo aumentar o tempo de estudo e utilizar. Tempo de estudo, talvez, de realizar simulado para tirar o atraso das matérias. Então, você pode reduzir os simulados e aumentar o tempo de estudo para tirar esse atraso. Ou mesmo utilizar, por exemplo, um domingo que você não estuda e começar a estudar no domingo. Algumas horas a mais podem fazer total diferença. Agora sim, numa situação em que você está começando a estudar agora, aí é diferente. É claro que, com o tempo reduzido, você tem que ter um cronograma totalmente adaptado, justamente dependendo da sua base. Se você for iniciar totalmente do zero, em seis meses, talvez você não consiga ver todos os conteúdos. E aí você já parte para uma situação em que é melhor focar nos assuntos que você tem mais chance de acertar, naqueles assuntos mais recorrentes, fáceis e médios, em que você consegue, ali, por exemplo, nesses seis meses, garantir um bom estudo de toda essa parcela dos conteúdos. Mas, se você quer realmente dar tudo, 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 você tem que ter um horário de estudo aí pesado e também ter uma certa velocidade para conseguir, em todas, assim, nesses seis meses que faltam, conseguir abarcar todos esses conteúdos. Então, enfim, mais ou menos são essas estratégias. Tenham cuidado. E justamente o foco sempre é terminar, mais ou menos um mês antes da prova, justamente para dedicar esse um mês para voltar nesses assuntos que você não conseguiu ver tão bem ou que você viu, mas algumas lacunas ficaram. E aí você vai dedicar esse um mês para resolver simulado, resolver prova antiga, correção, revisar os pontos fortes e fracos e tentar retomar a teoria de alguns conteúdos em que faltou um pouco de estudo e de domínio. Continuando aqui, claro, a gente já citou essa parte de cronograma, tanto se você já vem estudando como se você já vai iniciar agora, certo? Mas outra coisa importante é a revisão. Então, considerando que você já vem estudando há um tempo, com certeza, nesses últimos, sei lá, três meses de preparação, você tem muitos conteúdos a revisar. Então, se você não está revisando ainda, pare, infelizmente, com essa atitude, justamente porque, a partir de agora, você está vendo muitos conteúdos, ainda tem muita coisa pela frente e você já viu muito conteúdo atrás. Então, se você já viu vários conteúdos de física, química, biologia, humanas, linguagens e matemática, está na hora de aplicar semanalmente algum momento de revisão. Então, se você ainda não tem no seu horário, ou se você ainda não pratica isso, ou pelo menos você acha que tem que só adiantar os conteúdos, cuidado, porque por mais que você realize simulados ou mesmo outras estratégias e pense que está revisando todos os conteúdos que já viu, você tem que dedicar um certo momento. Então, é interessante, por exemplo, realizar aquelas listas de exercícios chamadas de globais. Então, por exemplo, se você viu cinco assuntos de física, está vendo um essa semana, é interessante que você, por exemplo, faça uma lista de exercícios revisional, onde você inclui tanto o assunto que você está vendo, como também questões de assuntos anteriores. Claro que isso não vai ser o seu foco na semana. Você tem que ver os nossos conteúdos e adiantar o cronograma. Mas você tem que dedicar ali, por exemplo, duas horas na semana, ou pelo menos uma hora, e distribuir para as disciplinas mais importantes e realizar essas listas. Não precisa ser uma coisa de outro mundo. Não precisa ser, por exemplo, eu estudei cinemática e vou resolver toda semana 30 questões de cinemática. Não, resolver cinco questões de cinemática, as cinco questões de dinâmica, as cinco questões de eletrostática. Então, são assim, estratégias rápidas para você retomar o conteúdo e sempre manter ali aquele momento em que você está vendo aqueles conteúdos e está retomando os conceitos, certo? Então, tenha cuidado com as revisões. Eu indico muito o uso dessas listas de exercícios, desses ciclos de revisão semanais, em que você sempre está retomando os conteúdos anteriores enquanto vê novos conteúdos, como também o próprio simulado e a correção do simulado. Era a minha estratégia principal. Toda semana eu estava realizando, toda semana eu estava vendo conteúdos que eu já tinha visto e os conteúdos novos também. E aí, junto com isso, errei, corrigia, errei, corrigia e ia revisando e retomando, revisando e retomando. Outra coisa importante, simulados. Se você ainda não começou, já está errado. Então, claro, você pode estar dizendo, ah, eu estou começando a estudar agora. Cuidado. Mesmo que você esteja começando agora, você tem que começar a ter cuidado com a questão dos simulados. E se você já vem estudando e ainda não começou, tem que começar imediatamente. Cuidado que aqui eu não estou falando de provas antigas, eu estou falando, de fato, de simulados. Então, Saz, Bernoulli, Poliedro, Somos, outras provas que não sejam a do Enem. Justamente por conta de uma estratégia que eu vou comentar. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Simulados, a partir desse período, já é o ideal e já é urgente. Justamente porque ninguém começa fazendo três simulados por semana. A pessoa faz um dia de simulado na semana, todo sábado, por exemplo. Todo sábado, de tarde, eu faço um simulado do meu cursinho. Essa semana eu faço o primeiro dia, a outra semana eu faço o segundo dia. E assim por diante. Então, em um mês, você tem quatro semanas, você faz dois simulados completos. E aí você, por exemplo, que está começando a estudar agora ou que vai começar agora, você não vai fazer três simulados completos por semana. Isso você tem que ir construindo ao longo da preparação. Então, quando chega ali em outubro, aí você consegue fazer dois simulados completos por semana ali já no foco de revisão final de prova. Mas agora não. Então, se você começar aos poucos e demorar muito para começar, você vai fazer poucos simulados na preparação. E isso vai se refletir totalmente na sua evolução e na sua nota final. Então, tenham cuidado com isso porque a gente precisa fazer em quantidade, em qualidade, corrigir e ainda ter justamente uma frequência ao longo do ano. Por quê? Outro ponto importante. Estratégia de prova. Então, o simulado é importante para revisar, para criar estratégia de prova. Então, a partir de agora, você já deve estar nesse processo. Então, como é que eu vou iniciar a prova do primeiro dia? Eu vou fazer a primeira redação? Fazer primeiro linguagens? Humanas? Vou fazer quais questões? Vou pular questões? Enfim. No segundo dia, eu vou começar por natureza ou por matemática? Vou fazer ciclos de tempo ou ciclos de questões? Como é que eu vou organizar o meu dia? Isso tudo é um processo. Então, você não pode construir quando estiver em cima da prova. Então, é interessante que comece o mais cedo possível. Claro que você pode, por exemplo, dizer Ah, Lucas, mas eu ainda não vi todos os conteúdos. Eu vou errar bastante. Certo. Aí, você pode utilizar, por exemplo, os simulados do Bernoulli, os iniciais do ano, que eles são cumulativos. Isso é uma estratégia de realizar simulados e, ao mesmo tempo, ficar preso nos conteúdos que você está vendo. Mas, se você já tem uma certa base e já vem estudando bem, aí você pode já incluir o SAIS, os Bernoulli's finais, você pode incluir SOMOS, POLIEDO e outros simulados, como o Evolucional, por exemplo. Então, estratégia principal aí, já iniciar os simulados, lembrando sempre de corrigir. Não existe simulado sem a correção. Então, tem que ver o número de erros, tem que ver o que acertou, o que errou, os assuntos, o que falta revisar, o que você está sabendo e o que você não está sabendo. Lembrando, Lucas, e prova antiga? Aí que está. Na minha estratégia, pelo menos, eu comecei as provas antigas mais ou menos faltando quatro meses, três meses para o Enem. Então, quando for agosto, setembro, outubro, novembro, aí sim, você inclui as provas antigas porque é na reta final. É quando você vai utilizar a sua última arma para evoluir no Enem. Então, você usa as provas antigas do Enem. Então, depois eu vou comentar um pouco sobre isso em um vídeo sobre exatamente essa questão. E, por fim, redações semanais. Aqui é clássico, você já devia ter começado desde o início do ano. Se você está começando agora, é imprecedível que você faça pelo menos uma redação por semana. Claro que você pode estar estudando o conteúdo de redação, aprendendo a fazer uma redação, conhecendo a questão das competências, das cinco competências, em como tirar mil. Mas aqui, assim, é essencial que toda semana uma redação seja feita, que você preste atenção na correção e nos comentários do corretor e que você tente evoluir sempre em busca do mil, conhecendo bem as competências e os seus erros para corrigir. E outra estratégia essencial aqui, a partir de agora, ler redações nota mil. Então, pegue as cartilhas de Lucas Felp, que ele, enfim, tem as dos anos anteriores, não sei se já tem a desse ano, mas é sempre interessante que você conheça como escreve uma redação uma pessoa que tirou mil na redação. Então, é uma estratégia aí muito importante que eu utilizei nos meus anos de preparação para o Enem. Então, de forma geral, é isso. Tenham cuidado nesses aspectos que eu citei, cronograma, revisão, simulado e redação. Então, tente aliar todos esses quatro pontos, sempre focando nas suas maiores dificuldades e tentando estudar o máximo possível, tanto em tempo como também em qualidade, lembrando sempre do descanso e do lazer como forma de compor também aí a estratégia geral de preparação e de psicológico para essa prova e para conquistar a sua aprovação. Então, é isso. Se você não me conhecia, se inscreva no canal, deixa o like e me conhece lá no Instagram arroba med.morais.